O CANTÉRAS O CANTÉRAS Eu vou cantar isto da primeira vez. Vamos lá ver... Viu um touro em Salma Terra Matar dois cavalos velhos Viu um touro em Salma Terra Matar dois cavalos velhos Vai eu, cantei-lhe a guitarra E o boi caiu de joelhos Vai eu, cantei-lhe a guitarra E o boi caiu de joelhos Corpulento e de marraça Em fúria rasgando a terra Corpulento e de marraça Em fúria rasgando a terra Viu um touro em Salma Terra Viu um touro em Salma Terra Saltei a arena doirada No centro com os espelhos Saltei a arena doirada No centro com os espelhos Depois da fera da nada Matar dois cavalos velhos Depois da fera da nada Matar dois cavalos velhos Fitei o touro de frente Mandei-lhe a minha samarra Fitei o touro de frente Mandei-lhe a minha samarra E a rir calhar da mente Pai eu cantei-lhe a guitarra E a rir calhar da mente Pai eu cantei-lhe a guitarra Findou na arena o martírio E a atirar cravos vermelhos Findou na arena o martírio E a atirar cravos vermelhos Irdeu-se a praça em delírio E o boi caiu de joelhos Irdeu-se a praça em delírio Irdeu-se a praça em delírio